Oi pessoas, eu vim fazer um vídeo hoje que vai ser bem problemático. Eu já sei que vai dar muito dislike, etc. Eu vou tentar falar pouco, vou tentar não falar muita coisa, mas eu achei muito importante. Eu fiz um vídeo ontem sobre uma pesquisa que falava que quase metade dos gamers do Brasil são mulheres. E esse vídeo recebeu muito comentário ofensivo mesmo, muito comentário falando várias coisas que eu digo como representação feminina aqui, mas que a gente já costuma escutar bastante em jogo, em jogos online, etc. Só pra citar algumas coisas sobre o que apareceu nos comentários e algumas coisas que eu já ouvi falar também, aparecem algumas coisas tipo assim, menina só joga mobile, menina não entende nada de videogame, menina só joga por modinha, menina chama o Sub-Zero de Scorpion azul. A maioria das meninas que jogam são gordas ou jogam no Facebook, né? Menina só joga Candy Crush, menina é tudo poser, menina só gosta de chamar atenção, né? Também tem aquela coisa de menina tem que ficar na cozinha, menina tem que lavar louça, menina joga bal mesmo, esse tipo de coisa, né? Então, eu vim fazer esse vídeo mais porque eu sou uma pessoa em prol do respeito, apesar de ser uma coisa meio suicida isso, porque em comentário do YouTube, respeito é uma coisa que não existe na maioria das vezes. As pessoas simplesmente falam o que elas querem, mesmo que isso vai ofender outra pessoa, e esse tipo de coisa. E eu acho muito importante, mesmo que for um objetivo meio sem que vá ter algum resultado gratificante, ou alguma coisa assim, mas eu não tô aqui também pra vitimizar, tá? Só pra informar. É importante avisar essas coisas porque eu sei que muita gente vai falar assim, ah, ela tá fazendo de coitadinha a situação. Não, não é assim, tá? A maioria do pessoal reclama, onde estão essas meninas que jogam videogame? Nossa, fala que é metade da população. Como assim? Quase 50%? Existem vários pontos de por que as meninas não jogam videogame, e por que que as meninas que jogam videogame, vocês não têm acesso a essas meninas, vocês não conhecem, tipo, raramente você vê uma menina que joga, esse tipo de coisa. O primeiro fator que eu vou citar é que não é uma cultura que é para as meninas. Vamos dizer assim, quando a gente é pequeno, pra criança, videogame não é uma coisa pra menina, entendeu? Videogame é uma coisa que é incentivado para os moleques, entendeu? Quando eu era pequena, meu irmão tinha um videogame, e eu não, nunca tive um videogame, nunca ganhei um videogame, videogame era sempre do meu irmão. Ah, mas você podia jogar? Ah, eu podia, mas eu tinha que pedir para ele, era aquela coisa, entendeu? Tipo assim, não tinha um incentivo. E até hoje, que na verdade começou a ter um incentivo mais para a mulher jogar videogame. E ainda, os jogos que eram para meninas, era muito assim, Ah, é, menina tem que jogar jogo rosinha, menina tem que jogar jogo bonitinho, menina tem que jogar jogo frufru. Se a menina joga um jogo de tiro, joga um jogo de FPS no caso, qualquer outro jogo que não seja, tipo, para o público feminino, aí não, a menina tá querendo se aparecer, ela não sabe jogar, esse tipo de coisa. Então, a maioria das coisas que fazem as meninas não jogarem, são justamente por causa dos comentários que acabam fazendo, que acabam afastando a pessoa de jogar algum jogo, porque é simplesmente falta de respeito mesmo. Tem muito aquela coisa também de, Ah, é, eu quero uma namorada gamer, eu quero uma menina que jogue videogame. Só que daí, quando vocês vão comentar sobre alguma coisa, é tipo assim, Ah, é, aquela menina é gorda, nossa, etc. Tá, isso acontece dos dois lados? Acontece dos dois lados, realmente. Mas é uma coisa que, tipo assim, vamos pensar um pouco, assim, sabe? Por exemplo, fala assim também, Ah, as meninas que jogam já têm namorado. Se uma menina tá jogando um jogo, ela não tá jogando um jogo para atrair a atenção dos meninos, geralmente quando ela joga porque ela gosta. Tô falando das pessoas que jogam videogame. Não tem essa cultura do outro lado, por exemplo. O menino que joga videogame, ninguém chega pra ele e fala assim, Ah, esse moleque tá jogando porque ele quer se aparecer, porque ele quer chamar a atenção das meninas. Não tem isso. Realmente, tem algumas meninas que jogam, ou que falam que jogam pra ganhar atenção? Tem, mas isso, infelizmente, né? Então, não existe esse incentivo. A maioria das vezes acontece uma falta de respeito muito grande. Quando uma menina tá dentro de um jogo, ela acaba sofrendo um assédio, ou o pessoal fala que ela joga mal, ou etc. Mesmo que ela... Você nem viu se a menina joga, entendeu? Existe um vídeo na internet que se fala dos 25 benefícios invisíveis que os meninos recebem em jogos que são ao contrário, assim, né? O vídeo é em inglês, mas mesmo assim eu vou ver se eu deixo na descrição do vídeo pra quem quiser assistir. Eu acho bem legal. Ele cita muitas coisas que às vezes você não percebe, mas esse ponto existe, entendeu? E também hoje sai um podcast das Garotas Dix, que é um site só de garotas que falam sobre coisas incríveis. Gente, olha só, existe menina que joga videogame, que lê quadrinho, etc. Incrível, né? Então, existe. E elas têm um site, e o site é bem famoso, e elas fizeram um podcast sobre o desrespeito que elas recebem nos jogos, etc. Se você quiser ouvir, o podcast é um pouco longo, mas eu acho bem legal, porque elas citam várias coisas, situações que elas passam, que elas já passaram, que elas passam sempre, quando elas estão jogando. Falar assim, ah, menina que joga não existe. Existe sim, eu conheço muita menina que joga, muita menina que joga bem, muita menina que joga bastante. Falar assim, ah, elas só jogam casualmente, só jogam jogo mobile. Não, eu conheço uma amiga minha que é viciada em Final Fantasy, ela zerou todos os Final Fantasy, ela é super fã. Eu tenho outra amiga minha que ela zerou o Skyrim quando saiu, ela zerou a seguida, ela dormiu, sei lá, 3, 4 horas por dia, e ficou o dia inteiro jogando até terminar ele no 100%. Eu tenho uma amiga que joga Dota, e ela joga muito bem em Dota, e existe outra situação também. Algumas meninas se colocam como moleques nas redes online, justamente para não sofrer esse preconceito, porque essa amiga minha que joga Dota, por exemplo, ela joga como se ela fosse um moleque, ela tem um nickname de moleque, joga com personagem masculino. Por quê? Porque se ela fala que ela é menina, os meninos já ficam assim, ah, você joga mal pra caramba então, ah, a menina tem que jogar de suporte. Ela não pode jogar bem esse menino, né? Então, isso acontece bastante também no RPG de mesa. Minha primeira mesa de RPG, eu posso falar que eu joguei com pessoas bem legais, bem bacanas, só que eu era a única menina da mesa, e o primeiro personagem que eu peguei era healer, né? Existe aquela coisa de que menina só pode jogar de healer. Não, menina sabe jogar de outras classes também, tá? É tipo assim, não pensem que a habilidade da pessoa jogar vai de acordo com o gênero dela, entendeu? Ela pode jogar bem também, entendeu? É um pouco mais difícil? Com certeza é um pouco mais difícil de você encontrar menina que joga. Mas é por causa desses diversos fatores, porque não é incentivado, porque não existe um respeito na comunidade que tratem essas meninas bem, são muito poucos, e não confundam também tratar a pessoa bem com ofender ela. De tipo assim, ah, você joga até legal pra uma menina. Ou tipo assim, ou quando descobre que é uma menina, ah, passa seu Facebook, ah, que não sei o que lá, já quer alguma coisa com a menina. A menina não tá jogando porque ela tá interessada em você, ela tá jogando porque ela gosta do jogo, entendeu? Aí fica aquela coisa. Ou vai lá e comenta assim, ah, gostosa, gata, esse tipo de coisa não é legal, gente. Não vai fazer a menina sair com você, muito menos se interessar por você. Não é um comentário agradável de se ouvir, entendeu? Tem aquela coisa também, né? Eles falam assim, ah, as meninas que jogam, elas só jogam pra aparecer, elas ficam com aquele decote, né? E daí vai fazer gameplay com a câmera, né? Mostrando os peitos só pra ganhar view. Engraçado vocês falarem isso porque as pessoas que falam isso justamente vão lá e curtem essas coisas, entendeu? E falam assim, não, é, tenho a mó pira na menina porque a menina tem aquele peito enorme, não sei o que lá. Então tipo assim, é uma contradição muito grande, entendeu? É uma falta de respeito legal. E eu acho que, eu não tô fazendo esse vídeo pra ofender ninguém, apesar de que eu sei que vai ser muito comentado, muita gente vai falar mal. Porque já falam, né? Falam tipo assim, ah, que eu sou poser, que eu sou estranha, que eu tô usando esse óculos pra me aparecer. Gente, é só um óculos, tá? E eu uso óculos de verdade, eu tenho problema de vista de verdade, eu não tô usando só uma armação porque comentaram isso. E então, eu acho que respeito é bom e todo mundo gosta. Se alguém tivesse falando mal de você, entendeu? Né? Você não ia gostar. Então, se vocês querem ver mais meninas jogando, se vocês querem ver mais meninas conversando com vocês, então começa a respeitar, começa a ser mais legal com esse tipo de gente, começa... E é isso aí. E é isso aí. E é isso aí.